Sigo levando, levando Pra não falar de sonidão Sigo levando, catando, caindo Vou procurando, me levantando E vou seguindo, vou caminhando Como dizia a canção Não vejo problema em acreditar Que pode chegar o dia em que algo floresça Nada demais, mas que aconteça Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo olhando, vou devagar Vou procurando algum lugar Pra encostar a minha paz em algum lugar Que tenha alguém, que seja um cais Para um abraço apertado, pra dividir Somar não quer demais Se está do lado, poder curar, cicatrizar Seguir em frente pra buscar Já é se aventurar Sigo levando, catando, caindo Vou procurando, me levantando E vou seguindo, vou caminhando Como dizia a canção Não vejo problema em acreditar Que pode chegar o dia em que algo floresça Nada demais, mas que aconteça Sigo pra ver o sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol Sigo pra ver o sol Eu quero ver o sol Não quero ser mais sol